Olá pessoal, eu sou Igor Seu Barros e estou aqui no quarto do hotel, onde estamos na Brasil FurFest, FurFest no Espaço, esta, eu ainda não tenho o logo oficial para fazer os vídeos, então vai aqui, ok, já vira a vinheta, muito bem. Vamos agora fazer um unboxing do kit entregue aos participantes, lembrando que esse kit é ligeiramente diferente, porque eu sou um dos convidados de honra, eu até agora não entendi, mas vamos em frente. A primeira novidade que esse kit mostra é um squeeze de água, em vez de copos de plástico, os participantes deverão abastecer o squeeze nos devedores que estarão no centro de convenções, então, vamos abrir... Plástico tem gosto de pós, cheirinho bom de borracha, uma coisa, cartão postal, não sei o que aconteceu, veio fora do kit, está aqui, desenho muito legal, inclusive do Onzeno, aliás, eu me encontrei pessoalmente com ele, um grande abraço, Onzeno, só vamos conversar um pouquinho mais sobre desenhos, coisa e tal, ilustrações, Onzeno que sempre está aí com a gente nas nossas lives, e o Onzeno, ele também se inspira em algumas coisas que foram inspirações para mim, como desenhos de personagens de publicidade, esses aí que são combatidos pelo governo em geral. Olha aqui o squeeze, como é que funciona aqui, ele tem um penduricalho, eu vou usar isso para caramba, em breve. O restante das coisas estão num pequeno saco, que aliás é enorme de grande, eu acho que eu vou usar ele para guardar coisas, com certeza, isso aqui é um brinde, isso por si só já é um brinde. lembrando que isso aqui pode não ser o kit padrão dos participantes. Temos aqui uma camisa com uma arte em preto e branco, do Marc Antônio, muito bem, quem sabe eu vou possivelmente utilizar isso aqui. Adesivo Brasil FurFest, eu fui, estou gravando isso aqui no calor do momento, é para isso mesmo, ah tá, aqui a advertência, dizendo que frigobar é cobrado a parte, não está incluso no preço, muito bem, aconteceu de ter gente que pagou até 300 reais a mais, por conta disso. Olha aqui o kombuki, aliás, está mais grossinho, diga-lhe esse de passagem. Engraçado, não tem aqui uma lista geral de participantes, ou será que tem? Vamos lá. Aliás, tem a programação também, eu estava com dúvidas a respeito. Olha aqui, olha só, papel caprichado, hein? Eu só queria, eu estou folheando aqui, porque eu cheguei a mandar aqui uma arte do pet dele, aqui, olha só, aqui está falando, olha só que coisa, está falando aqui do Marc Antônio e do nosso trabalho aqui, pô, depois eu quero ler, de repente talvez eles consigam me emocionar até, olha que é bloquinho de desenho, desenho não, não é papel, mas eu vou usar com certeza para desenhar, anotar um monte de coisa aí que o Marco Antônio e o Rui Chau vão falar para nós. O que é isso aqui? Ah, não perturbe, o pessoal da Eurofurense queria disso aqui, porque eles viram primeiro na Brasil FurFest. E atenção, estes são reconhecidos como tais pelo pessoal do hotel, mesmo sendo diferentes dos da rede Mercur. Foram o que? Foi o que me disseram. Guia local aqui com a Ruby na capa. Justamente, e olha só que coisa, realmente não é aquela cena lá. Vocês vão entender num vídeo gravado aí? Olha só as dicas de lugares para serem visitados aí na hora do almoço. Tem o X-Furger, amanhã eu vou atrás disso. Tag de bagagem. Bacana. Possivelmente eu vou usar para valer, porque eu estou com as minhas aqui. Caneta, eu estou... Estão falando que isso aqui pode ser usado em tablet, foi o que me disseram. Ainda quero testar com o celular do meu irmão. E aqui umas coisas que eu acho que já são um pouquinho mais avançadas. Isso aqui é um chaveiro. Ah, eu quero usar isso aqui, caramba. Que me perguntem depois o que raios é Brasil Furfast. Que me perguntem. Olha só, mais um broche. Mais um bottom. Broche em Portugal é outra coisa, impublicável, nesse horário. Mais um tag. A graça para mim é isso aqui, é fazer esses vídeos no calor do momento. Terminou. Vamos terminar com chave de ouro. Eu não entendi se isso aqui é só para níveis altos aqui. Eu não ouvi ninguém mais falando a respeito disso. Eu queria ter um desses. Só que o meu dinheiro está absurdamente a ver navios. E, claro... Eles não sabem disso, né? O pessoal da... Os organizadores da Brasil Furfast. Não tem. Não precisam saber disso. Mas, olha... Igor Seba, termina o vídeo, por favor, né? É que eu não consigo abrir a embalagem que está com... Com o dureque. Está com o dureque aqui, né? É hora do unboxing. O que é isso aqui? É um fitilho aqui? Curioso. E aqui está um Fidget Spinner padrão Lucas Neto de qualidade. Nossa, pesado que é uma... Olha... No ano passado, falaram muito sobre Pokémon Go. Hoje em dia está totalmente esquecido o Pokémon Go, né? E o tema desse ano, que fala-se além do tema do Firefell, é Fidget Spinner. Graças... Eu não sei se isso... Eu acho que isso aqui foi brinde para poucos, talvez. Mas... Obrigado, Brasil Furfast. A Brasil Furfast não realiza todos os meus sonhos. É um rano... Não chegou a desenhar Roslyn. Mas eu queria ter um Fidget Spinner ali. E aqui está ele. Por enquanto é isso. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no Zipper nas Costas. Brasil Furfast 2017. Você está no Zipper nas Costas.